E hoje vamos falar quanto custa para comprar uma bicicleta elétrica. É caro? Hum, você está no canal do Toraco Bikes. É caro ter uma bicicleta elétrica? Não, é óbvio que não. Existem bicicletas hoje na internet a partir de somente R$ 2.600. E a compra é muito facilitada. Como por exemplo, vocês podem ter parcelas em até 12 vezes sem juros no cartão. Tem até uns financiamentos em até 24 vezes no boleto. E isso não é desculpa para você então não ter uma bicicleta. Sem contar que os gastos para se manter a bicicleta são muito menores do que bicicletas motorizadas e até mais barato do que você se locomover de ônibus. Confira essa tabela aí. Pois é, a bicicleta elétrica é bem mais barata do que as outras. Confira também no vídeo que está aqui no link abaixo com mais comparativos sobre os custos para se manter essa bicicleta elétrica. Ok? E os benefícios são muitos. Confira também no nosso outro vídeo disponível aqui no canal, esses benefícios. E deixa aqui os seus comentários e suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Motivos e vídeos são o que não faltam aqui no canal do Dr. EcoBikes. Por isso, se inscreva, deixe seu like, pois toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo aqui no canal do Dr. EcoBikes.